Então hoje eu vou mostrar pra vocês o famoso combo infinito do Ick Divino e aí vocês já viram? Eu fiz a tentativa de mostrar isso em live, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse combo tirando alguns coques também da live e depois mostrando as gameplays tentando aplicar esse combo, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo de hoje, bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do NEM vamos à parte teórica aqui pra vocês. Então esse é o time bonito que a gente utiliza aí o combo infinito do Ick Divino, tá certo? Como funciona? Você tem que deixar a armadura dos mortos com menos de 50% da vida, né? Uma vida bem baixa pra ela ficar ativando aí a cortina d'água e ganhando uma rodada isca. E como é que faz isso? Com o Guilty, tá certo? O Guilty vai lá sacrificar a nossa armadura. Porém, a gente tem a bênção da Saori também, só que temos o Shun Divino, né? Que ele bloqueia a cura do alvo. Lembra que o Shun Divino só vai calcular a cura e o dano causado na próxima rodada? Então vai dar um loop infinito da armadura ganhando aí uma ação extra por causa da cortina d'água. E como ela tá ganhando uma rodada extra e ela perde a ação porque ela engoliu alguém, se você tem que estar engolido alguém, aí o Guilty Divino fica dando seus ataques infinitos. Então, é isso. Esse aí é o combo. Vou mostrar agora pra vocês. Lá testando na aprovação pra vocês. Aqui, como é que é o combo em ação, beleza? Esse aqui é um combinho que a GTA Arcade, na verdade, vai ter que... Talvez não. O combo é tão ruim que a GTA Arcade nem liga também. Pode ser isso também, né? Aqui você perde por causa de um controle, por causa de um Tanatos. Quer dizer, a GTA Arcade tem que resolver isso? Mito. Porque no PvE isso aqui é bem monstro, né? O Areuso mostrou lá, falou que dá 50 ataques do Iki Divino. Aí depois buga, aí eu não sei. Tem que ver isso na prática. Aí a gente vai aqui, ó, na armadura. O Guilty vai na armadura. E agora, hein? Eu já faço isso daqui? É isso? Ah, aí, ó, combinho infinito. E aí eu tenho que ficar quanto tempo esperando isso acontecer? Então, Marcos, é isso aí, a composição. Você tem aí o Iki Divino com ataques infinitos. Imagina o Iki Divino selecionando uma Atena Imortal, a corrente do Shun Divino. Que coisa legal que deve ficar essa luta, né? Mas se o cara não tiver ninguém que fique imortal assim, ou se tiver uma Juni... Aí, ó, acabou. Acabou. Quantos ricos que ele deu? Eu nem sei. Ah, não. Esse cara aqui é que a armadura vomitou. Hum, saquei, saquei, saquei. Aí eu vi isso daqui, né, lá do vídeo do Areuso. Que mostrou nem boss, né? Porque como boss ele não perece, podemos dizer, lá nos 12 templos, né? Daqueles que tem os capanguinhas. Aí ele não mostrou o dano, não. Pelo que eu entendi, né, já que ele coloca a legenda em inglês, eu não manjo. Parece que a galera mandou o vídeo pra ele. Como vocês viram, aparentemente não é difícil. Você só tem que decorar as ordens de ataque, né? Pra funcionar tudo direitinho. Porém, no PVP, errou outros 500, né? A parte prática mesmo da aplicação é bem diferente. Então vocês vão conferir agora. Aqui, galera, se vocês conseguirem fazer esse combinho aqui, tá? Do combo infinito, né? Não dá aí um... Como é que fala? Esqueci de colocar a merda do negócio aqui de novo. Quem de vocês conseguirem aí fazer isso daqui nos duelos galácticos e quiser me mandar depois no privado e conseguir gravar com uma qualidade legal, pelo menos, né? Eu faço um vídeo mostrando aí as suas conquistas de conseguir o combo infinito nos duelos galácticos. Mas se vocês conseguirem PVE também, vocês podem me mandar quem quiser fazer essa brincadeira aí, tá? Que aí eu faço um vídeo só de... inscritos que conseguiram a façanha do... combo infinito, que eu não estou conseguindo. Aí eu acho que deu zikin foi quase, hein? Se a armadura tivesse engolido ali na primeira rodada... Esse Doku tem quanto de resistência? Agora eu fiquei com raiva. 6% 18% E erra, esse mongoloide. Vamos engolir alguém aqui. Ah, finalmente. Tá, pode ser... Não mata. Não. É bem tenso. A pessoa já bloqueia ali no Shun. E eu, de novo, né? Não troquei aqui. Então a gente desiste. Vamos tirar o Kiki? Não. Nossa armadura. Caramba, velho. Resistência de status 5%. É por isso que eu não coloco resistência de status no meu... Na minha galera. Aí, ó. Virou pó também. Cara, o cara vai usar o combo do Doku na rodada 1. Chupa essa manga. E eu desmerecendo o cara. Agora tem que copiar esse time do cara, hein? Doku na rodada 1. Ah, quem gastou o oitavo sentido na armadura? Vocês falam pra mim. Ah, isso aqui aumenta ataque físico? Eu nem vou gastar com isso. PV. Deixar 5. Na hora tem velocidade aqui, ó. Nem dá pra upar. Nossa, dá pra upar nada. Nossa, só deu pra upar isso daqui. Sério. É a hora, gente. É a hora. Quinta tentativa. Ou sexta. Caramba, essa armadura é muito... Nossa senhora, gente. Não dá pra ser amigo dessa armadura, não. Ó, quem que poderia comer agora? Teria que ser o Mil, na verdade. É por causa que o Mil tá jogando na frente da armadura, né? Que coisa absurda. Ó, o Guilt, de novo, tá ok. Tá tudo funcionando ok. Agora só depende de quem. De quem? Da armadura, da armadura. A gente vai engolir quem? A gente vai engolir quem? O Deus Taratus. Ah, não, vai. Nem... Essa foi a última vez. Então vamos engolir o Taratus? Vou te comer. Agora é a tua vez. Ah, filho. Ele só tem um Shurekanto. Ai, que coisa tosca, véi. Ai, ai, véi. Que foda, véi. Que foda. Ó o que restou aqui, ó, do Taratus. A presença dele, só. O corpo não está mais lá. A última tentativa que eu já tô cansado de jogar com esse cara. Tem mais de uma hora que eu tô tentando fazer isso. Ó, Saori. Vamos lá. É agora, gente. É agora. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que eu tenderia a ter colocado a corrente no outro. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Não deixem de deixar o meu canal deixando seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Comenta aí se você já tinha visto esse time e se você chegou a testar ele e se conseguiu fazer a façanha de acertar o Kombi Finito. Infelizmente, na gravação da live que eu fiquei mais ou menos uma hora e meia, eu não consegui. Mas, quem sabe aí se vocês conseguiram, se vocês fizeram alguma alteração e conseguirem gravar em alta qualidade, manda pra mim. Quem sabe eu faço um vídeo também aqui pra vocês. Eu mostro em live também. Reforço que essa live tá lá no meu segundo canal, NemCL. Eu deixei lá a parte da live todinha pra vocês darem uma conferida. Porque nesse vídeo foi tudo cortado e editado, né? Lá tá sem edição. A live na íntegra, na parte dos duelos galácticos. Se vocês quiserem ver, vou deixar o link no comentário fixado e nos cargas desse vídeo, tá certo? Pra tanto vocês conhecerem esse outro canal dos cortes das lives. E fora das várias lutas que eu tentei aplicar o combo aí, que, infelizmente, já tô dando spoiler que não deu. Mas, se vocês quiserem aí ver um pouquinho disso em ação, é só dar uma olhada lá no outro canal, beleza? Além de cortes das lives, tem cortes mais pequenos também. Então, vou ficando por aqui. Bom forma pra todos. E, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui.